Música Se quiser machucar meus amigos, vai ter que passar por mim. Silêncio, apenas vai me perturbar. Geralmente por que você está aqui? Apenas preciso do Silk. Eu nunca te vi antes, como que sabe meu nome? Ora seu! Plano B. Liberais 2. Alguém pediu um B. Casca velha. Ah, mas eu não vou deixar barato. Ainda sabe que eu posso controlar a corrupção. Eu vou te arrebentar. Será? Eu estou vendo um portal cinza. Bem, eu acho que eles precisam da nossa ajuda de novo. Eu espero que isso seja importante. Bipop! Bipop! Preciso da nossa ajuda de novo. Ah, o grupinho que eu estava agora está contra. Nasu nunca disse pra você, mas... Eu vou ter que te matar. Então... Tá! Obrigado.